Bom dia pessoal, eu hoje estou representando aqui o presidente da Câmara de Comércio Estéreo de Campinas num evento bem interessante aqui na Anxan de Campinas, um evento que vai ser promovido pelo consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil e nós vamos ver oportunidades para todo o ecossistema aqui de Campinas. Então acompanhe, eu vou depois ser como sempre fazer os comentários do evento e mostra as oportunidades que a gente pode ter. Então pessoal, como prometido no início do vídeo, agora eu vou fazer um resumo sobre um evento que a Anxan de Campinas em parceria com o consulado dos Estados Unidos em São Paulo promoveu e nós, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região participou. Agora eu vou fazer um resumo para você que é seguidor do nosso website cccir.org.br. Você vai agora acompanhar um resumo desse importante evento e o que de mais importante pode influenciar nos negócios e na sua profissão aí na macro região de Campinas. Primeiro o evento começou com as boas-vindas do Abraão Neto, que é o vice-presidente executivo da Anxan. Ele fez uma apresentação muito interessante e deu um cronograma daquilo que pode facilitar os negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Primeiro ele falou das possibilidades de um acordo de livre comércio que está em discussão. comentou também a respeito da possibilidade de reduzir a bitributação que existe hoje nas operações, por exemplo, imobiliárias, de investimentos que o Brasil faz nos Estados Unidos e vice-versa. Para concluir, o Abraão também falou a respeito das facilidades. É um tema chamado Global Entry, que é facilitar a movimentação dos interessados nesse comércio. como, por exemplo, americanos já não precisam de vistos para visitar ou mesmo fazer negócios aqui no Brasil. Fora disso é a permanência. Mas para fazer viagens, os norte-americanos já não precisam de vistos. A recíproca ainda não é verdadeira, mas quem sabe isso possa acontecer. Além de várias outras ações para facilitação do comércio, como, por exemplo, a digitalização. Hoje, o Brasil está digitalizando todo o seu comércio exterior e as operações já podem ser registradas na exportação através do portal único, do portal Syscomex, para fazer exportações. E o processo de importação, que é a do INPE, está bastante adiantado. Na sequência, o consul-geral dos Estados Unidos, Adam Shum, tem um panorama geral de toda a evolução nesses últimos anos, da facilitação do comércio entre os dois países. Falou também dos serviços e da quantidade enorme de vistos que estão sendo emitidos. Então, a preocupação do consulado geral em ser mais ágil e menos burocrático, facilitando realmente o acesso daqueles brasileiros que hoje querem ir fazer negócio, ou mesmo viajar para se especializar. Ele comentou muito a respeito das diversas missões para grupos, como, por exemplo, as startups. Ele também comentou a respeito das reformas, a melhoria que o Brasil está fazendo no ambiente de negócios. É algo relevante. E os americanos estão animados, querem fazer negócios na região de Campinas, avaliam que é um grande potencial econômico, de maneira que é um grande momento para acelerar os negócios entre Brasil e Estados Unidos. Na sequência, falou a Camille Richardson, que é a ministra conselheira, residente aqui no Brasil, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que mostrou diversos números do crescimento das missões de comércio entre os dois países, e a disponibilidade do governo dos Estados Unidos para, por exemplo, facilitar os investimentos, tanto das empresas norte-americanas ou norte-americanos que querem investir no Brasil, em qualquer setor, como o setor imobiliário ou empresarial, e, do mesmo jeito, as empresas brasileiras que querem ir aos Estados Unidos instalar suas empresas ou mesmo fazer investimentos, o Departamento de Comércio está disponível. Vou deixar aqui, inclusive, os contatos para que vocês possam, querendo entrar em contato com o Departamento de Comércio, procurar a doutora Camille. Por último, esteve também presente no evento o Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campinas, o André Zubem, que mostrou o cenário, a riqueza da economia de Campinas, que é muito forte. Então, esse foi o evento que nós participamos hoje. Se você tem vontade de ser um associado da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, entre em contato aqui através do link que você vê abaixo, se inscreva, participe dos nossos cursos dentro do convênio que temos com a Unicamp e nos vemos nos próximos eventos. Sucesso a todos!